Eu acho que tem uma necessidade de reinvenção. Nós falamos do rádio. Eu comecei a minha carreira no rádio como locutor. Eu tinha um programa na rádio. E hoje eu vejo como as rádios se reinventaram. As rádios hoje estão no Facebook. As rádios estão no Instagram. As rádios estão no Twitter. Eles se reinventaram. Eles criaram um novo modelo. Que muito em breve será monetizado se já não está sendo. Se já não estão ganhando dinheiro. Eu acredito que sim. Mas se não é muito em breve vão ganhar. Então o rádio se reinventou. Agora eu acho que é a hora da televisão.